Eu sou filho do Nordeste, das quebradas do sertão Criei-me tangendo gado, levantando o poeirão Lá sempre vivo e feliz, hoje no sul do país É grande a recordação Já fazem quarenta anos que deixei a minha terra Lá naquele chapadão, que é aonde o gato berra Vim para a grande cidade, mas sinto muita saudade Do meu velho pé de serra Fazendo a piada, oi, recorto no dia a dia Do meu velho casarão, do curral de vacaria Nas faixas e do roçado, aonde eu vim de algado Pelas manhãs calma e fria Hoje morando em São Paulo, a minha vida mudou Vivo nas terras geladas e tudo se transformou Mas lembro a terra querida, mas vivo levando a vida Nas estações do metrô Já sou pai de cinco filhos, todos vivem a estudar Meu trabalho de empregado para o aluguel pagar Passa anos e vem anos Eu sempre fazendo os planos de voltar pra o meu lugar Minhas filhas Ataíde, Alana e Isadora Jaine e o Rodrigues, os filhos que me adoram O pensamento não sai, sempre me dizem Papai, deixe tudo e vão embora Regressei ao meu nordeste, deixei as terras geladas Troquei o frio por calor, mudei a velha morada Com os meus familiares, vim rever os meus lugares A minha terra adorada Pra Santa Rosa do Hermiro, eu regressei novamente Terra de Hermiro, Torres, o nordeste inundecente Viver os dias finais, bem pertinho dos meus pais Miraci e seu Clemente Alô, fazenda, filha do povo e minha terra querida Meu pai Clemente, minha mãe Miraci Meus familiares Alô, Bobô e Sabino e Pinto de Gregório Um abraço de Antônio Neto Alô, vaqueiro Pedro Luto Neto Pai Queimada Grande Sergente Um grande abraço Alô, vai ser o meu nome do homem Alô, vai ser o meu nome do homem Deluido Alô, vai ser o meu nome do homem Obrigado.